Essa informação, na madrugada de hoje, mais um cidadão foi vítima de furto. Os quatro pneus do carro dele foram levados por um trio que agiu por volta das três horas da manhã. Enquanto nesse horário já tem muito pai de família enfrentando a lida do dia, tem essa galera que tá fazendo o que não deve aí, trazendo muito prejuízo pro pai de família. Vem aqui, rodou! Mais uma vez, a gangue do pneu voltou a agir aqui na Grande Fortaleza. Dessa vez, na rua Raimundo Nogueira, o bairro é Dias Macedo. A nossa equipe se encontra a poucos metros da Avenida Alberto Craveiro, a principal via deste bairro. A gente observa já no detalhe como é que ficou a situação desse veículo. As quatro rodas foram furtadas durante a madrugada. A gente pode observar que os bandidos chegam a esse local, colocam o macaco e em seguida furtam esses pneus. Na maioria das vezes, esse tipo de ação conta com o apoio de um veículo. Nós já mostramos casos semelhantes a esse no bairro José Valter, no bairro Modobim, na Udeota, no Montese e até mesmo no município de Eusébio. Nós conversamos com o proprietário desse veículo que contou que a ação aconteceu por volta de três horas da manhã. Ele acordou por volta das sete e se deparou com essa ingrata surpresa. Vamos ouvi-lo. E eu espero que as autoridades tenham a competência para já informar para a população o que está acontecendo. Porque realmente é um descaso. Não é o primeiro carro aqui nessa rua, já é o terceiro e em outras ruas aqui paralelas também. Entendeu? Então a gente espera que a polícia dê o mais rápido possível resultado das investigações que podem estar acontecendo. Isso aqui foi um simples pneu, mas não deixa de ser um furto, né? Victor Lima para o Cidade Alerta. Simples pneu nada, meu amigo. Vamos botar aqui cada pneuzinho desse, sai a 200 continho. 2, 4, 6, 8, 800 reais que o cidadão vai ter que tirar do bolso sem comer e sem beber. Você que é dona de casa, você que é a Rio de Família, responda para mim de onde você está. Qualquer graninha que você tire do orçamento que não esteja programado, diga se não tem uma dor de cabeça no final do mês. Dá, meu amigo. Com certeza dá. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vendo nesses últimos meses. São pneus de veículos, de carros, de motos. Quantos nós não já mostramos aqui no Cidade Alerta? Fica o prejuízo para o cidadão, infelizmente.